Pra você também que busca serviço na área de comunicação, aí tá aí ó, uma boa opção pra você, Clóvis É o Clóvis Ribeiro Depois a gente também divulga aí em outras oportunidades, divulgaremos o Instagram do Clóvis Pra você que quer serviço aí na área de comunicação e marketing Olha essa bandeja tradicionalíssima aí de Fábio Lobato utilizando aí as duas mãos Que bandeja só faz essa aí quem sabe, hein?